Olá meninas e meninas aqui do canal, hoje vamos fazer uma deliciosa salada de cenoura e vem comigo meninas, a nossa salada de cenoura precisa de uma cenoura grande a metade de um limão, dois tomates, para a gente preparar a nossa salada vamos precisar de sal a gosto, precisar de cominho, com pimenta e as cenouras vamos pegar a cenoura, vamos ralar ela aqui nesse recipiente vamos ralar a nossa cenoura com um ralador de cenoura, bem raladinha enquanto é bem raladinha, a gente faz a nossa salada aqui está toda raladinha, já está pronta a nossa cenoura, raladinha agora vamos cortar dois tomates aqui dentro, fazer aquela salada maravilhosa com limão se tiver azeite pode pôr azeite, se tiver vinagre pode pôr vinagre, eu vou usar limão aqui estou cortando o tomate, para fazer nossa deliciosa salada, vai ficar uma delícia cortei dois tomates na salada, espero que gostem se você for novo aqui no canal, se inscreva, dê like, compartilhe com as amigas ative o sininho, convidem a primeira mão para não perder nenhum conteúdo do nosso canal aqui está nossa salada pronta, é uma delícia, vou colocar aqui um pouquinho de sal um pouquinho de cuminho, para dar um gostinho da nossa salada aqui coloquei um pouquinho de sal a gosto, vou colocar agora um pouquinho de cuminho com pimenta e por último eu espremo o limão, vou espremer uma banda de limão vai ficar deliciosa a nossa salada, o cuminho, um pouquinho de cuminho aquele gostinho de cuminho maravilhoso com pimenta agora vamos espremer o limão, vou colocar esse limão no meio vou espremer o suco do limão aqui na nossa salada se você for novo nesse canal, se inscreva, dê like, compartilhe com as amigas ative o sininho, assim ficou a nossa salada, uma delícia de salada espero que goste, compartilhe com as amigas uma delícia de salada de repolho repolho não, de cenoura com tomate um beijo a todos e até o próximo vídeo, tchau